Declaro abertas as atividades desse curso sobre judicialização da saúde, nessa nossa manhã acolhedora em Curitiba. Nós tivemos alguns problemas de ordem de deslocamento em face do aeroporto Afonso Pena. Então, alguns colegas irão se integrar ao grupo na medida em que o aeroporto for aberto. Também temos alguns professores e painelistas que também se juntarão a nós na medida, creio eu, do início da tarde. Então, nós fizemos uma inversão na ordem das atividades, antecipando o painel que teria início às 10h20, para essa primeira parte da manhã. Então, os colegas podem acompanhar pelo folder do evento. Nesse início de manhã, nós iremos acompanhar as atividades sobre direito à saúde, aporte teórico, hermenêutica constitucional e legislação sanitária. Na parte da tarde, se o tempo permitisse o aeroporto colaborar, daí voltaremos a esse primeiro painel que estava previsto sobre judicialização da saúde, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do nosso tribunal. Segundo o rol de atividades da Escola da Magistratura, eu estava consultando os anais, esse, pelo menos, é o sexto evento que a escola realiza, desde 2008, sobre judicialização da saúde. Nós tivemos um elenco de quatro edições do seminário sobre saúde, tivemos, no ano passado, o fórum sobre direito e saúde, e agora, essa feliz iniciativa do colega desembolador João Pedro Gebra Neto, que é o coordenador científico desse evento, sobre esse curso sobre judicialização da saúde. Eu acredito que os colegas que estão inscritos, que se inscreveram para essa atividade, têm certeza que a prioridade do debate sobre essa questão dispensa maiores comentários. Todos sabem a premência que existe nessa área do conhecimento e nessa área da atividade dos magistrados. digamos assim, seria chover do molhado, né? Seria desnecessário falar sobre a emergência dessas questões. Todos os colegas, no seu dia a dia profissional, têm angústias, têm dificuldades, têm dúvidas, perplexidades, acerca de como bem atuar, de como bem exercer a jurisdição nessa área. Então, me parece que a escola, a escola segue caudatária de uma longa tradição em investir no aprimoramento dos magistrados federais. E assim será, como sempre foi, daqui para adiante. Eu estou assumindo a escola nessa gestão e tenho por objetivo revisitar o programa pedagógico da escola. Nós temos que repensar os rumos da escola. Ela vem num longo caminho, bom, eficiente, mas eu acredito que, segundo as sugestões que recebi de vários colegas que colaboraram com isso, num diagnóstico que foi feito ainda no ano passado, existe muito por ser explorado. Existem vários campos a serem investigados. Campos que dizem com o dia a dia do nosso magistrado. Vejo aqui na plateia, na audiência, colegas já experientes, já com longo tempo dedicado à magistratura federal, mas vejo também colegas mais novos. Então, me parece que a escola deve cobrir esse grande leque, que é a diversidade entre os juízes. Nós todos somos, digamos assim, também ligados ao projeto pedagógico nacional da Infam, a Escola Nacional de Formação dos Magistrados. Essa escola, por sua vez, tem investido mais e mais em novas pedagogias, em novos métodos de ensino. Alguns colegas que eu estou vendo aqui já realizaram recentemente atividades nesse novo perfil, nesse novo formato. Atividades mais participativas, menos atividades expositivas e mais participativas. Acredito que há uma diretriz muito boa, muito boa, porque, pelo menos eu tenho ouvido de muitos colegas que se inscrevem nos cursos e, às vezes, não recolhem dessas atividades aquilo que eles esperavam recolher. Mercê, talvez, de uma carga horária mais pesada, mais intensa, mas também do formato das atividades. Então, o grande grupo de formadores que nós temos na escola, e aqui eu vejo a desigualdora Vânia Raquel Meida, tem investido nisso. Ou seja, é objeto, tem sido objeto de uma reflexão diária na escola, em como tornar as atividades mais atraentes, como tornar as atividades mais acolhedoras, mais estimuladoras para o magistrado. Então, é isso que nós pretendemos fazer nessa gestão que se inicia. E um curso desse, concebido por Gebran, Gebran que vem trabalhando nessa área, vem escrevendo sobre isso, vem se dedicando sobre isso, é uma área de conhecimento que ele gosta muito, tem muito interesse sobre isso, é uma atividade, digamos assim, primeira. Nós estamos também trabalhando no calendário para o segundo semestre. Ele não está fechado. Essa semana ou na outra, nós temos que bater esse martelo. Então, os colegas que estão aqui presentes, sintam-se à vontade de oferecerem sugestões, de cursos, de atividades, nós pretendemos consultar amplamente a categoria sobre isso. Temos as nossas limitações orçamentárias, todos sabem disso. Temos outras limitações também. Mas a ideia é formar, estabelecer um diálogo permanente com a nossa Corregedoria, o servidor Ricardo Teixeira, que assume a Corregedoria, no sentido de viabilizar essas atividades. E focá-las naquilo que mais é necessário. Tenho conhecimento que, segundo as análises feitas até semana passada, pelo servidor Celso Kiper, nosso ex-corregedor, existem alguns bolsões em que é verificada uma grande lacuna na formação dos nossos magistrados. Sua Excelência identificou, ao longo do seu trabalho, esses bolsões. A escola pretende investir nisso. Ou seja, temos que capacitar, temos que reciclar muitos colegas que distanciaram-se de algumas áreas do conhecimento, mercê, às vezes, de sua especialidade, do exercício da sua jurisdição. Mas nós temos que saber que amanhã as coisas podem mudar. Hoje você está numa jurisdição, amanhã você pode mudar. E você não pode se distanciar. O tempo urge, o magistrado tem que ter, sempre que possível, na medida do possível, uma formação mais ampla. Então, é esse o objetivo da escola. Hoje, aqui, eu vim porque eu pretendo também investir numa parceria com os tribunais de justiça. Nós já temos uma parceria estabelecida com o Tribunal de Justiça Gaúcho. O TJ do Rio Grande do Sul, através de sua escola judicial, hoje já faz uma atividade conjunta com a nossa escola. Juízes estaduais participam nas nossas atividades. Hoje, vou visitar o Tribunal de Justiça do Paraná, com a mesma intenção, ou seja, aproximar as nossas escolas. Na sequência, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que também já sinalizou, através de sua academia judicial, com essa mesma ideia. Ou seja, em tempos de orçamento curto, nós temos que ser criativos, temos que somar esforços. E esses três tribunais têm as suas escolas. Então, vamos tentar pensar em atividades que sejam comuns, que tragam um interesse comum ao nosso juiz estadual, ao juiz federal. E isso é bom. Isso é bom porque nós aparamos arestas, todos sabem do que nós estamos falando. Isso é muito importante. Então, também há uma linha de investimento que a escola fará. Essa aproximação com os tribunais de justiça, através de suas escolas judiciais. Também, sem qualquer receio, sem qualquer pudor, vamos também conversar com as escolas privadas. Por que não? Vamos sim. Não tenho qualquer limitação, qualquer receio quanto a isso. Se o objetivo é conhecimento, se o objetivo é difundir o conhecimento, vamos dialogar com as escolas privadas, sim. Tenho um convite da Ajuris para a realização de também eventos no Rio Grande do Sul. Vamos conversar com as demais escolas. Ou seja, todos aqueles que puderem cooperar e colaborar serão bem-vindos. A ideia é essa. Não temos que fechar as portas. Temos que abrir as portas. Então, a escola, nesses próximos dois anos, fará isso. Ampliará o seu leque de atuação. Claro, cada vez que eu falo isso, a Isabel, a Cristina, que me ouve, fica assustada, porque o corpo funcional é pequeno. Mas, longe de sobrecarregar o corpo funcional, a ideia é ter criatividade. Ou seja, o nosso orçamento, volta a dizer, é limitado. E essas atividades impactam o nosso orçamento. Então, temos que priorizar. Isso, a ideia, essa é a ideia desses próximos dois anos. Estamos trabalhando para isso. Estamos investindo agora, mais proximamente, no nosso curso de formação inicial. Os colegas sabem que há um concurso em andamento. Deve se encerrar nesse segundo semestre. E, logo, logo, receberemos novos colegas na carreira. Então, vamos bem recebê-los. Vamos investir numa formação adequada para eles. Mas, eu já falei demais, o evento aqui não é sobre, propriamente, a escola. Mas, eu fui avisado que nós temos que ganhar tempo em função do problema do aeroporto. Então, vamos conversar sobre vários assuntos nessa manhã. Eu, desde logo, tenho que passar a palavra. Tenho? Não, é uma honra. Afinal, é nosso anfitriã. A nossa diretora do foro, doutora Luciane Merlin Cleve Kravitz, tem a palavra. Falou. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente e desembargador Vitor Laus. Boa tarde, não. Bom dia. Bom dia, professores Gabriel e Saulo. Senhora desembargadora Vânia, que me dizia há pouco que agora se encaminha para julgar casos envolvendo a saúde e está aqui também para aprender. A Justiça Federal do Paraná dá as boas-vindas a todos e é uma honra para essa casa receber um evento de tamanha importância num tema que é tão caro a toda a sociedade e tormentoso para os juízes e no exercício da jurisdição. Cabe um especial agradecimento ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tribunal cujo trabalho é de notável excelência, reconhecido nacionalmente e, em específico, há imagens na pessoa de seu diretor, desembargador Vitor Laus, a quem deseja uma profícua gestão e já se anunciam as boas-novas, certamente pela sua reconhecida competência haverá pleno êxito nesse intercâmbio e nessas novas ideias que deveras precisam ser muito criativas devido a limitação do orçamento e a saúde, desembargador é justamente um bom exemplo de onde se colherão bons frutos de um intercâmbio entre Justiça Estadual e Justiça Federal. Não posso deixar de mencionar também uma especial gratidão ao desembargador Otávio Pamplona, que foi diretor da Imagens e falecido prematuramente, que continuará em nossos pensamentos como uma referência por ser um bom juiz, um notável magistrado e que imprimiu também a sua marca, a sua melhor marca na escola. Ao colega Gebran, que apesar do árduo trabalho na jurisdição criminal, se dedica aos assuntos da saúde com verdadeiro amor, também devemos a gratidão por um evento que colhe o que há de melhor no tema afeto à saúde. E é um evento em que o direito conversa com as ciências da saúde, farmácia, medicina, bioquímica, e isso é mais do que necessário para o melhor exercício da jurisdição. A todos os juízes que constituem o público desse evento, a Justiça Federal do Paraná dá as boas-vindas e o faço em nome da juíza Luciana, que é a coordenadora do CNJ do Paraná e tão dedicada com sua sensibilidade, sua capacidade, como é também dos demais juízes, mas faço em nome da juíza Luciana as boas-vindas da Justiça Federal do Paraná. Agradeço aos servidores da Imagens, que são sempre tão dedicados a eventos como este, e a Justiça Federal do Paraná se coloca à disposição de todos para que tudo transcorra bem, qualquer problema que tenham, a estrutura está à disposição de vocês. Eu penso que o evento será exitoso e o sol nessa manhã em Curitiba já é um bom prenúncio, porque ele não dá as caras a todo mundo, então se sintam privilegiados por isso. Desejo a todos todo sucesso, que aprendam bastante para que encontrem as melhores soluções em temas que envolvem prevenção, tratamentos de cura, tratamentos paliativos, seja o que for, no que toca à saúde, e estamos aí à disposição de todos. Eram essas as brezes palavras, o senhor desembargador devolvou. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos então na sequência passar a palavra aos nossos dois convidados. Inicialmente, a minha direita, professor Saulo Piveta, nosso convidado é mestre em Direito do Estado, pela Universidade Federal aqui do Paraná, professor de Direito Constitucional das Faculdades Integradas do Brasil, professor de Direito Administrativo do Instituto de Direito, Romeu Felipe Bacelar, é advogado, profissional com notória competência e conhecimento do tema que irá expor. Na sequência da sua exposição, nós ouviremos igualmente, aqui à minha esquerda, professor Gabriel Schumann, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Direito da Medicina pela Universidade de Coimbra, Portugal, doutorando em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor da Universidade Positivo, coordenador do curso de pós-graduação em Direito da Saúde da Universidade Positivo, também advogado, igualmente especializado no tema que iremos debater nesta manhã. Foi avisado agora há pouco que já temos alguma movimentação no aeroporto, então nós ouviremos as exposições de ambos os nossos convidados, os professores, faremos na sequência um pequeno intervalo e retomaremos logo em seguida, já com o nosso colega, doutor Clênio Jair Schultz, que abordará o tema do nosso primeiro painel desta manhã, desenvolvendo judicialização da saúde, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Daí, na parte da tarde, creio que o desibador Amarga conseguirá se juntar a nós e apresentará a sua exposição, já então, a respeito da judicialização na visão do nosso tribunal. Acesse o nosso grupo no aeroporto do nosso grupo no aeroporto do nosso país,